Eu estava fazendo o caminho sagrado, que era o caminho de Roma. Que era um caminho, como o caminho de Santiago, um caminho que se passa no tempo, ou, perdão, no espaço, você vai do ponto A para o ponto B, o caminho de Roma se passa no tempo. Não importa onde você esteja, você tem que ficar 70 dias naquele lugar. E eu estava fazendo esse caminho de Roma nos pneus. E eu estava fazendo uma parte desse caminho, que eu escolhi, não que fosse o caminho de Roma, que era seguindo o caminho dos cátaros, uma ordem, enfim, da primeira grande heresia europeia, que eram, enfim, os perfeitos, como eles se chamavam, que se opuseram à Igreja Católica e que foram os cátaros que provocaram a primeira cruzada. E eu estava no Castelo Cátaro, na véspera, e eu tive uma sensação muito estranha. Eu me lembro como se eu fosse hoje. Eu estava com a Mônica, minha agente, minha amiga, e eu me lembro de ver a Mônica sentada assim, aquele lindo pôr do sol, e eu não vi aquilo muito claro, mas tudo bem, passou, jantamos, fomos dormir, e eu tinha três moedas de cinco francos, e a gente estava no lugar, no meio de lugar nenhum, quer dizer, não dá para... mas enfim, telefona cinco francos, está tudo bem, está tudo bem, pronto, acabou, fica desprecuado. E aí, parei numa cabine, no meio de lugar nenhum, coloquei a moeda, liguei, aí a Cristina atendeu, Oi, Cris, tudo bem? E aí, ela disse, mais ou menos, te conto... Aí, pum, primeira moeda se foi. Aí, botei a segunda moeda, e disse, te conto o que, Cristina? Ah, não sei o que. Não sei, Paulo, você está aí, você está no caminho sagrado. Segunda moeda. Aí, Cris, eu só tenho mais cinco francos, o que houve? Aí, ela disse, o Raul morreu. E acabou, cortou a comunicação, e eu fiquei com aquela frase na cabeça, eu voltei para o carro, assim, e falei com a Mônica, né? O Raul morreu, ela disse, quem é Raul? Raul Seixas. Quem é Raul Seixas? A Mônica tinha 20 anos. Aquele cantor? Ela disse, é aquele cantor. Ah, mas... E qual a sua relação com ele? Eu disse, pô, Mônica, a gente compunha juntos, você nem era nascida, mas a gente compunha juntos. Ah, tá, muito bem, e ela mudou logo de assunto. Como se isso não fosse, sabe? Eu falei, enfim, o bar está fechado, não dá para comprar uma água mineral. Aí, eu fui deixar a Mônica numa estação para pegar um ônibus para Barcelona, e fiquei sozinho. Ela só estava me acompanhando nesse período. E aí, eu disse, aí, pude pensar, Raul morreu. Só vou saber daqui a dois dias o que houve, porque eu não tenho mais moeda, não tenho lugar para telefonar, nem a cobrar, nem nada. E me deu uma imensa alegria. Eu me lembro que naquele momento eu estava naquela floresta cantando as nossas músicas, sabe? Assim, uma coisa forte. Eu disse, porra, que legal, ele viveu a lenda pessoal dele. Sabe? Daí, ele vai dar um pulo e vai virar um mito. Eu não tinha noção que não sei quantos anos depois a gente ainda estaria falando do Raul. Mas eu tinha noção que ele ia virar um mito. Aí, me deu aquela grande alegria e eu fiquei com aquilo e cantei nossas músicas como se ele estivesse ali perto. E eu sonhei. sonhei que ele estava muito bem. Que ele estava, assim, em uma posição fetal, dourado, dentro d'água. Eu disse, pô, que legal. Aí, dois dias depois, não consegui falar com a Cristiana, falei com o meu pai, mas não tinha acesso a jornal, não tinha nada, né? Bom, ficou isso, ficou essa alegria. Seis meses depois, eu fui falar com um amigo comum, que se chama Edinho, Edinho Oliveira. E a gente falou por telefone e ele disse, pois é, o Raul morreu. Aí, sim. Aí, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, mas seis meses depois. Entende? Chorar compulsivamente, aquele choro que acorda toda a vizinhança, sabe, pô? Que você entende, não a dramaticidade da morte, mas o fato de que você nunca mais ver, vai ver aquela pessoa, não vai poder discutir mais com ela, não vai poder mais brigar com ela, não vai poder mais apertar a mão, nada disso. E eu tive aquele choro que durou não sei quanto tempo, durou, deve ter durado uma hora, Edinho do outro lado do telefone, e eu só vai nessa, vai nessa. E eu chorando, e se lembra disso, se lembra daquilo, se lembra daquilo, se lembra daquilo. E aí, quando eu acabei essa uma hora de choro convulsivo, eu senti que a minha alma tinha sido lavada, sabe? e que todas as coisas que eu tinha guardada, guardada no meu coração, algum ressentimento, porque é uma relação, ela tem ressentimento, tá? Tinha sido lavada naquele momento, tinham partido todos os seus sentimentos, tinham ficado os fatos. tchau, 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 tchau.